O senhor Torquato Jardim assinar o seu termo de posse. O senhor, chefe da Casa Civil da Presidência da República, este é um marco civilizatório, valor fundamental, ao qual, por certo, jamais renunciará. O Tribunal Superior Eleitoral, os senhores da imprensa, as senhoras e senhores. Essa construção permanente da democracia passa pela transparência dos negócios públicos. Transparência é dizer responsabilidade legal, responsabilidade política, referência ética maiúscula, motivação dos meios e dos fins, seja perante a sociedade civil, seja perante a sociedade política. Com a palavra agora, os ministros de Estado aqui presentes, cumprimento os senhores e senhoras parlamentares. Desce-se da harmonia e a harmonia deriva, exata e precisamente, da circunstância. Mas alguém que vai para lá, exata e precisamente, para revelar a prevalência da Constituição e, no particular, a prevalência da moral pública, do controle dos atos internos da administração e da transparência absoluta de todos os atos públicos. Portanto, foi para tirar o país de uma crise extraordinária que hoje se vive. Obrigada. 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 Obrigada.